Forrozão RB Estou aqui jogado fora E ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola Mas ela me deu fora Estou perdido sem você Quem me amava de verdade Se caçou e bateu a ásia Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha encarado De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se se ela atendeu Sorrindo me respondeu Azeitei que dormiu De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se se ela atendeu E se ela atendeu Sorrindo me respondeu Azeite que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim não serve É como diz É como diz o ditado É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Só tem valor Só tem valor depois que perde Azeitei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se se ela atendeu Sorrindo me respondeu Azeitei que dói menos Forrozão R.B. Olha a pesadinha vai gostar Do meu Brasil Pra que brigar Se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descanta a raiva na minha boca Esse é saco que no fim das contas É mais amor e nem de roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e nem de roupa Descanta a raiva na minha boca Se você sabe que no fim das contas É mais amor e nem de roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e nem de roupa Olha os telefones do sucesso aí ó 99037409 ou 800049652 Fala com meninos taclados Esse é o telefone do sucesso Pra que brigar se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora garra Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descanta a raiva na minha boca Se você sabe que no fim das contas É mais amor e nem de roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e nem de roupa Apaga a luz e vem deitar Descanta a raiva na minha boca Se você sabe que no fim das contas É mais amor e nem de roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e nem de roupa A gente só quer agradecer do Henrique Jair novamente Nosso parceiro iranizando de volta Patrocinando o Forrozão RB Juntamente com Ananias, Roig, vereador De baixa grande, viu? Forrozão RB Pensa no escala moral Quando eu te encontrei Eu nunca imaginei Que a gente fosse se amar Sentiu uma emoção Sentiu uma emoção Uma dor no coração Pra te amar Quase me apaixonei Por você Por você Elisabeth Quase me apaixonei Por você Elisabeth Tentei te trocar por alguém Mas não vou gostar de ninguém Elisabeth Ele 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 Elizabeth Ele 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 Alô meu parceiro Zé Carlos, a famosa Quando eu te encontrei, eu nunca imaginei Que a gente fosse se amar Sentiu a emoção, uma dor no coração Pra te amar Quase me apaixonei Por você, Elizabeth Quase me apaixonei Por você, Elizabeth Tentei te trocar por alguém Mas não vou gostar de ninguém Ele, 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 Elizabeth Ele, 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 Elizabeth Ele, 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 Elizabeth Ele, 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 Elizabeth Ele, 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 Elizabeth Alô meu parceiro Zé Carlos Passa o dia, vem a noite e eu estou só A cada dia que passa Essa saudade aumenta Te quero amar como ninguém te amou E te abraçar e falar no seu ouvido Te quero amar como ninguém te amou E te abraçar e falar no seu ouvido E o meu coração chama por você Minha vontade é te abraçar e te abraçar e te abraçar e te abraçar e te abraçar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Passa o dia, vem a noite e eu estou só A cada dia que passa a saudade aumenta Passa o dia, vem a noite e eu estou só A cada dia que passa a saudade aumenta Eu amo você Te quero amar como ninguém te amou E te abraçar e falar no seu ouvido Te quero amar como ninguém te amou E te abraçar e falar no seu ouvido E o meu coração chama por você Minha vontade é te abraçar e te abraçar e te abraçar e te abraçar Porrosão RB Hoje eu acordei sonhando com você na minha rede Hoje eu me peguei olhando seu retrato na parede Hoje eu me peguei olhando a mensagem que ficou no telefone Hoje eu me peguei falando sozinho e chamando seu nome E me fez lembrar nossas noites de amor Nossos passeios no shopping, nossas tardes no cinema Como aquilo era tão bom? Ai eu chorei com saudade de você Ai eu chorei, eu chorei com vontade de te ver Ai eu chorei com vontade de você Ai eu chorei, eu chorei com vontade de te ver Hoje eu acordei sonhando com você na minha rede Hoje eu me peguei olhando seu retrato na parede Hoje eu me peguei olhando a mensagem que ficou no telefone Hoje eu me peguei falando sozinho e chamando seu nome Hoje eu me peguei olhando a mensagem que ficou no telefone Hoje eu me peguei olhando a mensagem que ficou no telefone Ai eu chorei com saudade de você Ai eu chorei, eu chorei com vontade de te ver Ai eu chorei com vontade de você Ai eu chorei, ai eu chorei com vontade de te ver Eu não posso viver sem você Tá demais essa louca paixão São seus olhos, você finge e não vê Eu sou louco por você Por você Alô, Jacaline, meu anjo Cheiro Alô, Juliá, meu brother Estou ouvindo o forró Forrozão FB Passava o tempo, as pouco você finge e não vê Todo o sentimento que eu senti por você Vem aqui correndo, tira um homem da escuridão Todo esse tempo que eu sonhei com você Quando acordava eu não queria saber Tudo vazio, tu era só ilusão Eu não posso viver sem você Tá demais essa louca paixão São seus olhos, você finge e não vê Eu sou louco por você Por você Gosto porque gosta Gosto porque sim Gosto porque aposte E você gosta de mim Passava o tempo, as pouco você finge e não vê Todo o sentimento que eu senti por você Vem aqui correndo, tira um homem da escuridão Todo esse tempo que eu sonhei com você Quando acordava eu não queria saber Que tudo vazio, tu era só ilusão Eu não posso viver sem você Tá demais essa louca paixão São seus olhos, você finge e não vê Eu sou louco por você Por você Eu não posso viver sem você Tá demais essa louca paixão São seus olhos, você finge e não vê Eu sou louco por você Por você Por você Forrozão é que vem Vaqueiro é um homem que não bate Bate nada pra ninguém É um homem interagente do bem E gosta de fazer Toda isso que convém Vaqueiro foi criado Lá no mato é um homem sofridão Mas não troca seu destino Nem vai não dar dor E ele gosta do que faz E sabe o que quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta É isso que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta É isso que ele quer O Vaquê é um que não bate pouco e nada pra ninguém É um homem imperado, dá jeito do bem Que gosta de fazer toada e sulir com o rei O Vaquê foi criado lá no mar, errou no sofredor Mas não troca seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Gado, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Manda essa aqui especial para meu parceiro Flemont E amiga Rosalina, viu? Forrozão RB Eu saio pra beber Hoje eu quero chorar Meu coração vai doer Vai doer na mesa de um bar Ela me abandonou O que que eu vou fazer agora? Machucou meu coração Me jogo de porta fora Eu não tenho opção Agora vou pro boteco Trago um litro de pitum Nem vou beber no caneco Trago um litro de pitum Nem vou beber no caneco Mas hoje eu saio pra beber Hoje eu quero chorar Meu coração vai doer Vai doer na mesa de um bar Meu coração vai doer Vai doer na mesa de um bar Vai doer na mesa de um bar Me jogo de porta fora Me jogo de porta fora Eu não tenho opção Agora vou pro boteco Trago um litro de pitum Trago um litro de pitum Nem vou beber no caneco Trago um litro de pitum Nem vou beber no caneco Mas hoje eu saio pra beber Mas hoje eu saio pra beber Hoje eu quero chorar Meu coração vai doer Vai doer na mesa de um bar Vai doer na mesa de um bar Forrozão RB Hoje vou embriagar Pra casa só vou voltar Quando o dia amanhecer Por causa de você Minha vida é beber Não suporto mais sofrer Já estava apaixonado Um amor descontrolado Cego de paixão Quando você me encontrou O mundo se acabou Fiquei na solidão Não saio dos botegos E caneco em caneco Embriagado de paixão Não saio dos botegos Não saio dos botegos Não saio dos botegos Se você não posso ter É uma tal de solidão Quem me ajude por favor E vou botegos Hoje eu vou embriagar o coração Hoje vou embriagar Pra casa só vou voltar Quando o dia amanhecer Por causa de você Por causa de você Minha vida é beber Já não suporto mais sofrer Já estava apaixonado Um amor descontrolado Um amor descontrolado Cego de paixão Quando você Quando você me encontrou O mundo se acabou Fiquei na solidão Não saio dos botegos De caneco em caneco Embriagado Embriagado de paixão Embriagado de paixão Não saio dos botegos Não saio dos botegos Não saio dos botegos Se você não posso ter É uma tal de solidão Quem me ajude por favor E vou botegos Hoje eu vou embriagar o coração Hoje vou embriagar Pra casa só vou voltar Quando o dia amanhecer Por causa de você Minha vida é beber Já não suporto mais sofrer Forrozão RB Já que nada mais dá certo Vou sair da sua vida Você já não ama mais Você só pensa em brigar Nosso amor começou errado Vou sair da sua vida Quero a separação Quero a separação Não aguento essa vida Já está quase morrendo O meu pobre coração Você só pensa em brigar Já não existe mais paixão Não vou aguentar Não vou aguentar Vou ter que abastar O meu pobre coração Perto do seu amor Perto do seu amor Já sei não tenho valor Adeus Adeus minha paixão Já que nada mais dá certo Vou sair da sua vida 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 Você já não ama mais Você só pensa em brigar Você só pensa em brigar Você só pensa em brigar Vou sair da sua vida Vou sair da sua vida Quero a separação Não aguento essa vida Não aguento essa vida Já está quase morrendo Já está quase morrendo O meu pobre coração O meu pobre coração Você só pensa em brigar Já não existe mais paixão Já não existe mais paixão Não vou aguentar Vou ter que abastar O meu pobre coração Perto do seu amor Já sei não tenho valor Adeus minha paixão Perto do seu amor Já sei não tenho valor Já sei não tenho valor Adeus minha paixão Já que nada mais dá certo Vou sair da sua vida Vou sair da sua vida Você já não ama mais Você só pensa em brigar Você só pensa em brigar Você só pensa em brigar Já que nada mais dá certo Já que nada mais dá certo Vou sair da sua vida Você já não ama mais Você só pensa em brigar Você só pensa em brigar Mais uma vez Estou aqui A te esperar Com o coração cheio de amor Só pra te amar Você só pensa em brigar Você só pensa em brigar De repente De repente você chega Toda linda Toda bela Nosso amor é como um filme Uma cena de novela Você sabe Você sabe que eu te amo E o nosso amor é pra valer Hoje é seu aniversário É pareça pra você Você é meu talismã Você é meu talismã É a razão do meu viver E mais uma vez Estou aqui A te esperar Com o coração cheio de amor Só pra te amar E mais uma vez Mais uma vez Estou aqui A te esperar Com o coração cheio de amor Só pra te amar Porta aberta A luz acesa E o jantar A luz de vela De repente você chega Toda negra Toda bela Nosso amor é como um filme Uma cena de novela Você sabe que eu te amo E o nosso amor é pra valer Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Prepareça pra você Você é meu talismã É a razão do meu viver Mais uma vez Mais uma vez Estou aqui A te esperar Com o coração cheio de amor Só pra te amar Só pra te amar É a razão do meu viver Forza Lerb Forza Lerb E a lua pra você Se eu pudesse Buscaria E as estrelas pra te esconder-se Se eu pudesse Criaria Um planeta pra você E coloria De azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria No seu mundo Um nome de planeta paz Nada daria Eu e você E só pessoas e bom coração Nada de ruim No seu mundo Porque você não merece não Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer E você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Pra fazer Pra tocar no seu coração Pra apaixonar Se eu pudesse Buscaria E as estrelas pra te esconder-se Se eu pudesse Criaria um planeta pra você E coloria de azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria no seu mundo O nome de planeta paz Nada estaria eu e você E só pessoas de bom coração Nada de ruim no seu mundo Pois você não merece não Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo, bom Eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo, bom Eu faria tudo isso por você Pra tocar no seu coração Eu faria tudo isso por você Não tá fácil pra mim Esquecer esse amor Já bebi toda E não adiantou Vê sua foto Vê sua foto E os meus olhos começam a chorar A companhia na mesa É só a tristeza Tomando cachaça Pra me controlar Te vi nos braços de outro Alô, meu anjo, meu anjo E os meus olhos começam a chorar E os meus olhos começam a chorar A companhia na mesa É só a tristeza Tomando cachaça Pra me controlar E ver nos braços de outro Não tá fácil pra mim Esquecer esse amor Já bebi toda E não adiantou Vê sua foto No fundo do corpo A saudade judia A cama tá feia Sem você 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 Te vi nos braços de outro Me deu um desgulso E os meus olhos começam a chorar A companhia na mesa É só a tristeza Tomando cachaça Pra me controlar Te vi nos braços de outro E os meus olhos começam a chorar A companhia na mesa É só a tristeza Tomando cachaça Pra me controlar E ver nos braços de outro Oh no Poucação Que eu falo Boa noite. 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 Estrugada e eu pensando nela, bate o desespero de saudade dela Entre um gole e outro acendo um cigarro, meu Deus como é triste viver sem parar Ando pela casa de um lado pro outro, sinto seu perfume me deixando louco Uma peça de roupa jogada em um canto, de saudade dela foca em meu plano E naquela hora bate o desespero, o sonho lindo vira pesadelo Já não tenho mais no meu coração, a mulher que ama Meu Deus como a triste, a dor da sobredão, acho que agora demais não pode ter coração Se ela não voltar, jurou pra mim mesmo morro de paixão E naquela hora bate o desespero, o sonho lindo vira pesadelo Já não tenho mais no meu coração, a mulher que ama Meu Deus como a triste, a dor da soledão, machucar demais meu pobre coração Se ela não voltar, jurou pra mim mesmo morro de paixão Se ela não voltar, jurou pra mim mesmo morro de paixão Só foi essa triste, bora pra mim mesmo morro de paixão É jovem, se desvudei, já chega a ração Meu parceiro é um clarmato, assim eu lidei Forrozão RB No silêncio da madrugada Eu sinto falta de você Eu conto as horas e os minutos Espero o dia amanhecer Só pra te ver, abrir aquela loja todo dia às oito da manhã Eu entro e saio e não compro nada só pra te ver Só pra te ver, abrir aquela loja todo dia às oito da manhã Eu entro e saio e não compro nada só pra te ver Menino eu sou teu fã Farnático de amor Apaixonado eu sou Te sigo no Instagram Menino eu sou teu fã Menino eu sou teu fã Farnático de amor Apaixonado eu sou Te sigo no Instagram Mas só fico tranquilo Quando eu sou teu fã Com o dia às oito da manhã Menino eu sou teu fã Toda madrugada, eu sinto falta de você Meu corpo às horas e um minuto, espero o dia amanhecer Só pra te ver, abrir aquela loja todo dia às oito da manhã Eu entro e saio, e não compro nada só pra te ver Só pra te ver, abrir aquela loja todo dia às oito da manhã Eu entro e saio, e não compro nada só pra te ver Menino eu sou teu fã Fanático de amor, apaixonado eu sou Sego no Instagram, menino eu sou teu fã Fanático de amor, apaixonado eu sou Me sigo no Instagram, menino eu sou teu fã Fanático de amor, apaixonado eu sou Me sigo no Instagram, mas só fico tranquilo Quando é oito da manhã Formação RB Pai, só quero te dizer Que nada consigo fazer sem você O meu coração sem ti não pode viver Por isso estou aqui sem eu te agradecer Tudo é possível, basta acreditar Mas sem tua graça sem eu te agradecer Mas sem tua graça não se pode alcançar Eu te agradeço pai, por minha família Pelos bons caminhos que tu sempre me diz Por isso estou aqui, pra te pedir Segura minha mão e não me deixe cair Alô Zé Ribeiro Tudo é possível, basta acreditar Mas sem tua graça sem eu te agradecer Mas sem tua graça não se pode alcançar Pra te pedir Segura minha mão e não me deixe cair Por isso estou aqui, pra te pedir Segura minha mão e não me deixe cair Por isso estou aqui, até a próxima Esse algum dia você vai querer contar pra mim Esse algum dia vai chorar lembrando do nosso amor É, você vai sofrer É, você vai entender A dor que eu passei por você Chorei, sofri, me machuquei Você zombou todo o amor que eu te dei Quando lembrar vai doer demais Tudo que você deixou pra trás Vai implorar quando você arrepender Mas vai ser tarde pra voltar pra você Alô, Jack, que hora? Esse algum dia você vai querer contar pra mim Esse algum dia vai chorar lembrando do nosso amor É, você vai sofrer É, você vai entender A dor que eu passei por você Chorei, sofri, me machuquei Você zombou todo o amor que eu te dei Quando lembrar vai doer demais Tudo que você deixou pra trás Vai implorar vai me implorar Vai implorar quando você arrepender Pra você Chorei, sofri, me machuquei Chorei, sofri, me machuquei Chorei, sofri, me machuquei Coisa especial com o nosso parceiro Vando Alves Pereira Diretamente da de Currais Voa, sabia Voa, 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 voa Voa, por favor Que meu amor tem outra pessoa Voa, sabia Voa, voa, voa Voa, por favor Que meu amor tem outra pessoa Voa, sabia Vai tentar achar o outro olhar no meu olhar Voa bem baixinho de menino Se acha carinho, fique por lá Voa, sabia Pode me deixar e vai judiar de outra paixão Voa, sabia Que no seu lugar fica solidão Não vou dar carinho pra passarinho sem coração Voa, sabia Voa, voa, voa Voa, por favor Que meu amor tem outra pessoa Voa, sabia Voa, voa, voa Voa, por favor Que meu amor tem outra pessoa Valeu, parceiro, a força Lá na Grauvila Sacode aí, meu reino Voa, sabia Voa, sabia Vai tentar achar o outro olhar no meu olhar Voa bem baixinho de menino Se acha carinho, fique por lá Voa, sabia Pode me deixar e vai judiar de outra paixão Voa, sabia Que no seu lugar fica solidão Não vou dar carinho pra passarinho sem coração Voa, sabia Voa, voa, voa Voa, voa Voa, por favor Que meu amor tem outra pessoa Voa, sabia Voa, voa, voa Voa, por favor Que meu amor tem outra pessoa Voa, sabia Voa, 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 por favor, que meu amor tem outra pessoa Voa, sabia, voa, 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 por favor, que meu amor tem outra pessoa Prepare-se, pois a partir de agora o bicho vai pegar Você me amou, não dei valor De passado eu não vou sobreviver Você foi embora, só ficou lembranças desse amor E essa é fato verídico, hein? Você me amou, não nem dê valor Agora aqui estou Essa solidão amagurada Você não está do meu lado E assim não vai voltar Tudo acabou E assim não vai me amar Também não vou chorar Por amor A saudade vai ficar No meu peito a morar Ai que dor Coração não pode amar Vive a reclamar Seu calor O culpado eu sei Foi eu que errei Por isso acabou Por isso acabou O culpado eu sei Foi eu que errei Por isso acabou Você me amou Oh, eu não dei valor Por isso acabou E foi eu que errei Por isso acabou Lembranças desse amor Você foi embora E só ficou Lembranças desse amor Lembranças desse amor Eu vou te procurar E assim não vai voltar Toda acabou Toda acabou Toda acabou E assim não vai me amar Também não vou chorar Também não vou chorar Por amor A saudade vai ficar A saudade vai ficar No meu peito a morar Ai que dor Coração não pode amar Vive a reclamar Vive a reclamar Seu calor O culpado eu sei Foi eu que errei Por isso acabou O culpado eu sei Foi eu que errei Por isso acabou Você me amou Oh, oh, oh Eu não dei valor De franzada eu não vou Oh, oh, oh Sobervivei Você foi embora E só ficou Lembranças desse amor Você foi embora E só ficou Lembranças desse amor Oh, oh, oh Transcrição e Legendas Pedro Negri